Simone Boechat da AMU News mais uma vez diretamente do projeto Botinho 2022 no quiosque sobre as ondas aqui na orla da praia de Itaipuassu E agora Simone Boechat da AMU News está com o William Chaves, morador de Itaipuassu do RJ Notícias Ele também está aqui no quiosque sobre as ondas prestigiando o projeto Botinho 2022 E aí William, o que você acha? Bom dia ou boa tarde? Olha, ainda é dia, né? Vamos de bom dia, boa tarde, tanto faz, né? Prazer falar com vocês da AMU News novamente Parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo na cidade, principalmente aqui no nosso distrito de Itaipuassu E o projeto Botinho já é aí sucesso todo há alguns anos, levantando essa criançada Acho que a gente viu aqui mais de 250 crianças correndo aí por esse mar, aprendendo as técnicas de salvamento Que é muito importante, principalmente por esse mar nosso aqui de Itaipuassu Sempre aqui com o apoio do nosso vereador Aldair, no quiosque sobre as ondas E a gente fica muito feliz de ver a nossa praia movimentada nesse verãozão bonito Que só Maricá tem essas belezas naturais E aí William, o que você vai trazer aí pra gente dentro aí do RJ Notícias? Quais são os projetos pro RJ Notícias? Olha Simone, como costumo sempre dizer, o RJ nasceu de uma vontade de algumas pessoas De trazer o jornalismo pra cidade, como vocês vieram também E a gente trabalha de forma conjunta, né? Sempre com a AMU News, sempre com o pessoal das outras TVs aqui de Itaipuassu Ou dos outros canais também lá do centro da cidade O RJ esse ano tá aí, continuando com o Jornal Impresso na rua Ampliando um pouco a sua participação no portal Um pouco mais ativo E esbarrando sempre com a AMU News em todas as coberturas aí da cidade Graças a Deus que a gente tá sempre esbarrando com o RJ também Curtindo, curtindo toda essa equipe maravilhosa É isso aí, é uma fraternidade, né? Todo mundo unido, todo mundo trabalhando junto, se ajudando Isso aí é muito importante E você virá outros dias aqui pra prestigiar o nosso evento? Vem, vem Os uniformes chegando pra criançada A gente vem prestigiar sim Tá todo mundo de parabéns e vocês, como sempre, arrebentando nessa cobertura Um dia eu vou ter um tanto de equipamento bonito e bom que nem isso aí Muito obrigada, William, fica com Deus Gente, isso aí é a AMU News no Projeto Botinho 2022 Na Praia de Itaipuassu, aqui no quiosque sobre as ondas Boa tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.